Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Bom dia pra todos, uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana. Gente, a notícia que eu vou passar aqui pra vocês agora é uma notícia importante sobre o Auxílio Brasil, tá bom? Quero que vocês prestem atenção nessa notícia que eu vou trazer aqui pra vocês nesse momento. Olhem só, dois portais de notícias, entre eles o Portal IG e o Jornal Globo, replicaram a informação de que o Auxílio Brasil pode se tornar em R$ 600,00. E por que eu estou dizendo isso? Como vocês sabem, gente, o Auxílio Brasil vem sendo pago no valor de R$ 400,00. Inclusive, a PEC dos Precatórios, ela aprovou um orçamento pra que o Auxílio Brasil venha a ser pago no valor de R$ 400,00 até o final de 2022. Porém, com a queda da popularidade do presidente Bolsonaro, essa popularidade tem reduzido em 53%, o Centrão agora vem pressionando o presidente da República pra que ele eleve esse Auxílio Brasil pra R$ 600,00. Pois é, gente, segundo eles, a única alternativa para que ele possa concorrer com os demais aliados é aumentando o Auxílio Brasil pra R$ 600,00. Essa seria a única alternativa pra que a sua popularidade viesse subir novamente. Inclusive, temos aqui informações, né, que foram replicadas pelo Portal IG. Quero que vocês também prestem atenção porque eu não estou dizendo aqui que o Auxílio Brasil vai ser R$ 600,00. Não estou dizendo isso aqui, gente, tá bom? Pra que vocês não saiam dizendo por aí, ah, que a Osana falou que o Auxílio Brasil agora vai ser R$ 600,00. Não, gente, essa informação, ela foi divulgada recentemente por conta da queda da popularidade do presidente da República. Então, o Centrão, vendo que o presidente está sendo ameaçado, né, ele pode perder ali as eleições, então eles disseram o seguinte, olha, presidente, aumenta o Auxílio Brasil pra R$ 600,00. Mas essa seria a sua única alternativa pra elevar a sua popularidade novamente. Eu vou ler aqui a matéria pra vocês, pra que vocês compreendam. Olhem só. Pra melhorar a imagem de Bolsonaro, o Centrão quer o Auxílio de R$ 600,00. O Auxílio Brasil paga R$ 400,00 atualmente. Políticos vê o aumento como a única saída para o presidente ser competitivo em 2022. O presidente Jair Bolsonaro do PL e os seus aliados estão sentindo o peso das pesquisas eleitorais mais recentes, que mostram a pior avaliação do governo, que tem 53% de reprovação. Diante disso, o Centrão pressiona por aumento no valor do Auxílio Brasil. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, Valdemar Costa Neto, do PL, defende nos bastidores o aumento do benefício de R$ 400,00 para R$ 600,00. Os aliados de Bolsonaro defendem que essa seria a única saída possível para fazer o presidente voltar à corrida eleitoral de 2022 de forma competitiva. Ainda segundo a coluna, a alternativa do Centrão desagrada ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Em outubro, ele ameaçou deixar o Ministério, quando Bolsonaro afirmou que elevaria o valor do Auxílio Brasil para R$ 400,00, o que provocou uma demanda na equipe econômica. Então, gente, como vocês podem ver aí na matéria, o Centrão, ele agora tem se pronunciado, ele agora tem pressionado o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque a popularidade dele está muito baixa. Então, para que ele volte a concorrer de forma competitiva com seus aliados, a única alternativa seria aumentando, ou seja, elevando o valor do Auxílio Brasil para R$ 600,00, como estava sendo pago o auxílio emergencial. Então, segundo o Centrão, essa seria a única alternativa para que a sua popularidade viesse a aumentar. Então, o que acontece? Esse Auxílio Brasil, ele pode sim aumentar para R$ 600,00 e também pode ficar no mesmo valor. Então, gente, eu estou passando aqui para vocês a notícia que está sendo ventilada no momento, porque o meu papel é esse, é passar para vocês as informações atuais, para que vocês fiquem sabendo realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores com relação ao benefício do Auxílio Brasil. Então, confirmando aqui novamente, né? Afirmando aqui mais uma vez, eu não estou garantindo que o Auxílio Brasil vai ser R$ 600,00, não. Mas, existe essa probabilidade porque o Centrão agora está pressionando para que o governo venha tornar o Auxílio Brasil em R$ 600,00, para que o presidente da República, ele não perca ali, ele não perca a sua popularidade e para que ele não venha, assim, consequentemente, perder as eleições por conta disso e de outras coisas também, né? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, né? Se você ficou ainda com alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo no campo dos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Vamos ficar aí atentos às informações. Qualquer novidade, eu trago aqui para vocês no canal em primeira mão. Assim que sair mais informações com relação a isso, ou qualquer outra informação, eu vou passar aqui para vocês. E por isso, é importante você ser inscrito aqui no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, que não é inscrito no canal, se inscreva, gente, se inscreva no canal, para que você fique atualizado, para que você não perca nenhuma informação. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, é importante o seu compartilhamento, porque assim mais pessoas ficam sabendo o que está acontecendo aí com o benefício do Auxílio Brasil, que porventura pode acontecer também, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos.